Olá, seja bem-vindo ao Clube do Livro. Bom, inspirado pela nossa última leitura do Clube do Livro aqui no canal, nas lives que aconteceram sobre o Guerra e Paz, do Tolstói, eu resolvi fazer um vídeo com indicações de clássicos da literatura russa. Bom, são eles. Primeiro, eu separei esse aqui, que é O Capote e Outras Histórias, do Nikolai Gogol. O Gogol é um autor muito importante na história da literatura russa. Nesse aqui, O Capote e Outras Histórias, a gente tem cinco contos do Gogol. O primeiro deles, o Capote, talvez seja um dos contos mais importantes da história da literatura russa e um dos mais emblemáticos. Existe até uma frase famosa do Dostoyevsky, que ele dizia que todos os autores russos vieram do Capote e do Gogol. Bom, esse conto vai falar sobre um pequeno funcionário do sistema público da Rússia czarista, do século XIX. Esse funcionário é um copista. Ele tem uma função baixíssima dentro dessa hierarquia do funcionarismo público russo. E esse protagonista do Capote, o Akaki Akakevich, ele pertence a uma das escalas mais baixas dentro dessa hierarquia social. E o conto vai narrar justamente esse personagem, que se vê em uma penúria completa. E ali no inverno russo, no inverno de São Petersburgo, ele se vê com o seu capote, o seu único casaco, a sua proteção do frio, extremamente antigo, velho, muito puído. Ele precisa renovar, fazer um casaco novo. Então ele junta todas, ele faz um cálculo para poder salvar o mínimo que ele pode, do nada que ele recebe desse pagamento, o que ele pode salvar, onde ele pode economizar. Ele economiza na vela, então ele lê um pouco menos. Ele economiza nos detalhes mais ínfimos da vida para poder, mês a mês, conseguir batalhar por uma sobrinha, para poder juntar um dinheiro. Ele demora meses, tempo imenso, para poder juntar esse dinheiro e comprar um capote novo. E aí ele consegue mandar confeccionar esse capote novo. E quando ele confecciona esse capote novo, acontece um negócio que você precisa ler para poder descobrir. Outra indicação, que é um pouquinho posterior ao conto capote do Gogol, é o primeiro livro do Dostoiévski. O primeiro livro do Dostoiévski é esse aqui, se chama Gente Pobre. Foi publicado em 1846, ele é um romance curto, diferente daqueles romanções imensos, que são muito famosos, muito celebradas, do Dostoiévski, como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota. O Gente Pobre é um romance epistolar, ou seja, é um romance composto a partir da troca de cartas, entre dois personagens, o Makar Devushkin e a Varvara Alexeyevna. Tanto o Makar quanto a Varvara, eles são vizinhos e são extremamente pobres, assim como o protagonista do capote. Inclusive, os personagens do Dostoiévski, eles fazem referência ao capote do Gogol. Eles leem, em algum momento do romance, o capote do Gogol. Então, o Dostoiévski vai prestar, de certa forma, uma homenagem aos autores que o inspiram, tanto o Gogol quanto o Puskin. Mas o Dostoiévski vai, ao mesmo tempo que ele vai reverenciar esses outros grandes autores, ele também vai, de certa forma, tentar superá-los. Aqui, com a história do Makar e da Varvara, ele vai, a partir dessa troca de cartas dos dois, mostrando, a partir do íntimo desses personagens, dois personagens sofridos, miseráveis. Ele, o Makar, é um personagem que também possui uma situação financeira muito dura, assim como ela. Ele mora numa pensão e ela mora vizinha a ele. E eles conseguem se ver um pela janela do outro. E eles mantêm essa correspondência e uma relação quase paternal. Ele é bem mais velho que ela, ela é bem jovem. Ela trabalha com uma senhora que mora junto com ela, fazendo costuras, tentando conseguir algum dinheiro para o seu sustento. E ele vai mandando também, do nada que ele ganha, para ela, troquinhos, restinhos, bobagens. Ele manda também pequenos presentes, um saquinho de balas, tudo muito humilde, tudo dentro daquela possibilidade simples. A ajuda que um pode dar ao outro não é somente essa ajuda, a gente vê por essas trocas de cartas, não é somente uma ajuda financeira, mas eles se apoiam afetivamente, eles estabelecem um vínculo necessário para poder viver aquela relação tristíssima, aquela situação de quase nenhum alento. Um acaba sendo para o outro uma espécie de amparo. E é muito lindo esse romance, Gente Pobre. A terceira indicação é um livro também do Dostoyevsky, e é O Duplo. O Duplo é o segundo romance do Dostoyevsky. Também é um romance menorzinho, não é daqueles gigantescos. Assim como O Gente Pobre, assim como O Capote do Gogol, O Duplo vai falar sobre um personagem que também é um copista, um funcionário muito baixo da escala hierárquica do serviço público russo. A literatura russa está repleta dessas figuras pequenas, desse homem pequeno, desse homem baixo, essa figura que o Dostoyevsky tanto vai explorar na sua literatura. Está aqui também no seu segundo livro, mas numa abordagem bem distinta da do Macar, do Gente Pobre. Aqui a gente tem esse Goliad, que no começo do romance, ele vai ao médico, então a gente já vê que existe alguma coisa na condição do Goliad, em que não vai lá muito bem esse médico, a gente não consegue entender muito bem. Aqui a gente já consegue ver algo da escrita do Dostoyevsky que é menos claro do que a escrita do Gente Pobre. Já começa a ter uma investigação psicológica e da própria estrutura narrativa que é turva, que é embaçada. A gente vai ficando sem entender muito bem se a gente está entendendo aquilo que ele está dizendo ou não. E aí o que acontece é que o Goliad recebe esses conselhos do médico dizendo que ele deve sim frequentar mais reuniões sociais, que ele deve parar de se isolar, que ele é um homem muito solitário. E aí ele resolve então ir a essa festa. E quando ele chega na festa, algo acontece. E ele é expulso da festa e completamente humilhado, humilhado e ofendido. Fica completamente atordido, ele vê essa encarguagem para poder ir embora dali. Ele fica perdido, não sabe o que fazer. Nessa situação, no meio do frio extremo de São Petersburgo, na neve tomado psicologicamente, no meio daquela tormenta, ele cruza com ele mesmo. E ele vê, andando na rua, um outro Goliadkin. A partir daí, começa um romance incrível, que aborda a questão muito cara à literatura, que é a questão do duplo. Seja no Borges, no Médico e o Monstro, do Stevenson, no Edgar Allan Poe, que vai estar no Machado de Assis. Essa questão do eu duplicado, do encontro consigo mesmo, e também desse duplo cruel, perverso, desse inimigo, desse outro eu maléfico, desse inverso terrível de si, que tem características que não são reconhecidas naquela figura. Então, esse outro Goliadkin que ele vai encontrar é um Goliadkin sociável, enquanto ele é muito tímido. Ele vai ter essas características complementares que lhe faltam. Ele vai reconhecer nesse outro, nesse duplo, aqui tudo aquilo que ele não é. Os desdobramentos, é preciso ler para poder conhecer. Não vou revelar. É maravilhoso. A quarta indicação, também é um Dostoiévski, e talvez um dos meus favoritos, que é o Noites Brancas. Noites Brancas foi escrito dois anos depois dos primeiros livros do Dostoiévski. Ele é de 1848. E o Noites Brancas é considerado aquele romance, ou uma novela, talvez. Ele é bem pequenininho, ele é bem fininho. Ele chama, ele bota o subtítulo de um romance sentimental, ou das recordações de um sonhador. Esse personagem, protagonista, o narrador sonhador. Ele se declara como um sonhador. O sonhador está andando, pela São Petersburgo. Ele se passa, nesse período de Petersburgo, próximo ali ao meio do ano, onde acontece esse fenômeno das Noites Brancas. Mesmo quando anoitece, o sol ainda mantém uma camada de luz, uma camada iluminada, uma luminosidade, que vai dar nessa noite clara, numa noite branca. Todo esse romance, essa novela, vai se passar nesse contexto leitoso, brumoso, claro. Esse paradoxo da noite luminosa, que já dá esse caráter idílico. O sonhador é esse personagem que é muito introspectivo, ele é envergonhado, ele tem dificuldades de se relacionar socialmente. Caminhando por São Petersburgo, encontra uma moça, numa ponte. Quando ele encontra essa moça, ele fica encantado por ela, por sua beleza, e vê que ela está chorando. Ele tenta se aproximar dela, mas sua timidez não permite. Em algum momento, ele vê algo acontecendo com ela, alguém aborda ela de uma forma abusiva, tem um bêbado que passa por ela e tenta tocá-la, algo assim. Ele intervém. E aí, quando ele intervém, eles acabam travando um contato. E a gente vai ter o restante da novela como a descrição dos encontros subsequentes do nosso sonhador narrador com essa personagem que é a Anastchenka. E o encontro dos dois nessas cinco noites brancas que eles passam juntos. Uma história tristíssima, melancólica, muito, muito bela e muito tocante, muito triste. Noites Brancas. Logo depois, a gente tem esse outro, que talvez seja a maior novela já escrita de todos os tempos, na minha opinião, que é a fabulosa novela A Morte de Ivan Illich. Um dos maiores clássicos de todos os tempos. Talvez uma das maiores obras do Tolstói. Junto com Guerra e Paz e Ana Karenina. A Morte de Ivan Illich, diferente dos seus volumosíssimos romances, é muito breve. É uma das coisas mais breves que tem. Deve ter 50 páginas, 60 páginas. Você lê num dia só. E é assustador a forma como o Tolstói consegue, nessa perfeição de novela, condensar uma experiência tão intensa, tão imensa, em tão pouquíssimas páginas. A Morte de Ivan Illich vai falar, pasmem, sobre um personagem chamado Ivan Illich e sobre seu processo de caminhada de um ser humano saudável, existente, vivo com os demais, a um cadáver. A gente começa com o enterro desse personagem, o Ivan Illich, e as pessoas próximas a ele, seus colegas de trabalho, sua esposa, falando a respeito do morto no seu velório. E já de cara a gente percebe o descaso dessas pessoas com esse ente querido que se foi. Depois a gente retorna para um Ivan Illich saudável, vivo, atuante, assim. E a gente vai ter o breve relato, mas muito potente, desse personagem que é acometido de repente por uma doença. Não se sabe muito bem o que é essa doença. Esse processo de agonia tremenda do Ivan Illich padecendo desse mal, dessa doença que vai consumindo ele aos poucos e que vai levar à morte. Mas o que o Tolstói faz nessa novela justamente ao abordar uma coisa tão complexa, um tema tão complexo quanto a morte e a relação vida e morte, a passagem gradativa de um para outro por ser algo inescapável, inelutável, do qual nós inevitavelmente não podemos fugir e dos aspectos impossíveis de serem narrados dessa experiência. Tolstói de alguma forma consegue narrar com toda uma série de imagens complexíssimas e ao mesmo tempo palpáveis dessa experiência de um homem que morre. Dos livros mais importantes que existem. A morte de Ivan Illich. Enfim. questões tão importantes da experiência humana. Outra indicação é essa novela chamada Lady Macbeth do Distrito de Mitsensky do Nikolai Leskov. O Leskov é talvez menos conhecido para a gente aqui no Brasil do que o Dostoyevsky, o Tolstói, o Tchekov, mas o Leskov é um autor muito importante na história da literatura russa. E o Lady Macbeth do Distrito de Mitsensky vai fazer uma alusão a essa figura da Lady Macbeth, essa personagem da tragédia famosíssima do Shakespeare. E o Leskov vai pegar esse contexto sombrio, vingativo, cruel da personagem shakesperiana com toda a sua sede de sangue, essa história rubra, vermelha da Lady Macbeth e vai transpor ela para uma cena conjugal de uma personagem, uma jovem moça russa, Katarina Lvovna, que se casa com um dono de terras, um proprietário de terras e vai morar com ele numa das suas propriedades rurais junto com seu sogro e ali naquele contexto de casamento ela vai ficar completamente enfastiada, cansada, prostrada, passa os dias inteiros ali naquela vida aristocrática onde não há nada para se fazer, só olhar a vida passar, nada para fazer, isolada de tudo, sem companhia, sem vida, desprovida de qualquer alegria, sofrendo os maus tratos do marido, do sogro, que é um tirano, um dia, um belo dia, o marido está viajando a negócios, ela resolve dar uma volta pela propriedade, passear pelos campos e ela ouve uma briga, uma confusão acontecendo entre os servos, os servos daquela propriedade estão ali com alguma questão com relação a uma porca, a pesagem de uma porca e ela entra nesse embrólio dos servos, acaba entrando num embate, numa discussão com um desses servos que é o Serguei e ela ali nesse embate com o Serguei acaba se envolvendo com ele, se apaixona por ele perdidamente e eles acabam se tornando amantes. Uma relação extremamente perigosa, conflituosa, intensa, ela vai se descobrindo também uma mulher fria, a gente vai vendo o quanto ela tem desejos e vontades e projetos assustadores dentro daquele contexto violento para uma mulher, ela está só cercada de homens, é uma novela incrível que vale a pena com desdobramentos assim sangrentos. Outra indicação é essa novelinha chamada Primeiro Amor do Ivan Turgenev. Turgenev é outro autor muito importante na literatura russa, ele era muito amigo do Flaubert, do Henry James, ele é quem introduz a literatura russa inclusive no contexto do restante da literatura europeia, na França, é considerado talvez o mais ocidental dos autores russos por alguns críticos e nessa novelinha a gente vai ter a história do Vladimir Petrovitch, um filho único de 16 anos, bem jovenzinho, mora ali com os pais e um dia ele vê brincando ali no quintal vizinho uma moça muito linda, uma jovem, um pouco mais velha do que ele, de uns 20 anos, brincando linda, exuberante, com um vestido assim, cor de rosa, brincando com outros rapazes e ele fica, ele descobre que ela é filha de uma nova vizinha, de uma princesa, princesa nesse contexto da Rússia Imperial, não é a princesa filha de rei e rainha, é um título nobre, de nobreza, conde e condessa, então ele descobre essa filha dessa princesa chamada Zinaida, fica perdidamente apaixonado pela Zinaida e ele passa a frequentar a casa da Zinaida e a Zinaida percebendo seu efeito sobre esse jovem, sobre o jovem Vladimir, começa a fazer diversos jogos de sedução porque ela sabe do efeito que ela desperta nos outros rapazes, em todos os rapazes, ela monta nesse privilégio da sua beleza e cavalga nesse Vladimir e aí o Vladimir vai descobrir que a experiência do amor é um negócio que não é biscoito, não é moleza, principalmente quando se está perdido de amores por uma pessoa complicada como essa Zinaida. Essa novelinha vai caminhando para um desfecho que é assim plot twist, é um plot twist, minha filha, que ninguém esperava. Então, primeiro amor. Questões tão importantes da experiência humana.